A Câmara Municipal de Sintra apresenta Um lugar onde podes criar o filme da tua vida. Um espaço onde podes descobrir os teus talentos, desenvolver sonhos, objetivos e aprender técnicas que passam de geração em geração e se enovam em cada dia, ao mesmo tempo que te juntas à equipa mundial de profissionais que protegem o nosso património. Ajudar-te a escrever o guião deste filme é a missão da Escola do Património, que reúne um conjunto de professores, espaços, tecnologia e saberes ancestrais e te dá formação em todas as áreas do nosso património. Restauro, arqueologia, música, espaços verdes, são algumas das ofertas desta escola que, mais do que passar conhecimento, envolve os alunos em projetos reais, integrando-os numa profissão. Se queres ser tu a escrever o guião do filme da tua vida, se te sentes o protagonista deste filme, tens menos de 20 anos e um ano, inscreve-te na Escola do Património. Aprende uma profissão ao mesmo tempo que completas o décimo segundo. Vais de ti o protagonista do filme da tua vida e junta-te à grande equipa mundial que protege o património. Este filme pode estrear brevemente na história da tua vida. Inscreve-te.